Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e está falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Tô respondendo esse Dicas da Bá e dessa vez com esse tema aí, livros dark, porque foi uma pedida aí de algumas pessoas. Muitas pessoas me pediam, Bárbara, indica livros de romance dark, romance dark. Gente, eu não leio muito romance dark, não. Não é muito a minha praia não, mas eu acabei descobrindo que eu tenho algumas indicações desse gênero. Então, preparei aqui uma listinha pra vocês e se você quiser saber quais são as minhas indicações, se você gosta desse estilo, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom gente, deixa eu começar esse vídeo pedindo pra você, quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento, já se inscreve, clicando no botãozinho vermelho e no sininho pra ativar as notificações. Beleza? Se inscreveu? Então, bora partir pras indicações. Primeiro de tudo, como eu disse lá na introdução desse vídeo, não é a minha zona, eu não costumo ler romances dark. Eu já li alguns, às vezes alguns romances que eu leio tem um pezinho lá, mas não é algo que eu procure. Nada contra quem curte, quem gosta, cada um tem seu gosto e a gente é livre justamente pra gostar do que a gente quiser, né? Então, cada pessoa com o seu nicho e com o seu rosto pessoal. Mas não é algo que me atrai a romance dark. Eu li um livro ou outro por curiosidade que eu acho que a gente tem que, sei lá, eu acho que às vezes a gente tem que conhecer algumas coisas até pra dizer assim, não é a minha. Em alguns casos esse ditado se encaixa, em outros não se encaixa. Mas no mundo literário eu acho que até que se encaixa. E depois de ter lido um ou outro, eu vi que não era a minha. Eu gosto de romances mesmo. E eu vou ser bem sincera com vocês. Me incomoda o tanto que os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, o único que é dark, pesado mesmo, é o último. Que aí eu considero assim um romance bem dark. Os outros não, os outros tem um negocinho assim meio dark, mas é mais pro romance, entendem? Porque eu não curto muito histórias onde tem a degradação das pessoas, seja de homens ou de mulheres. E eu não tenho mais essa... Meio que essa forma de perdoar esses personagens, sabe? Que acabam maltratando muitas mocinhas e se justificam no final por conta de um passado doloroso. Pra mim já não é uma sinopse que agrade, apesar de ter muito disso em romances dark. Isso é um clichê dentro deste universo. Por que ele é desse jeito? Por conta de um passado doloroso. Não é só nesse universo, né? Muitos livros são assim também. Não precisa nem ser dark pra isso. Mas por que ele age desse jeito? E afins. Por que é mal? Por conta de um passado esquisito. É complicado, traumático. Então não é algo que me atraia muito. Então, sendo bem sincera com vocês. Não é um livro que eu procure. Romances dark já não é algo que eu procure. Apesar de, por incrível que pareça, é algo que as pessoas procuram muito lá no blog. Eu tô divagando aqui. Eu já deveria estar começando a falar sobre os livros. Mas desculpa aí, gente. Às vezes eu gosto de conversar com vocês. Mas é algo que as pessoas procuram muito lá no blog. Não tem muita indicação de romance dark, infelizmente, gente. Tem de romance. Alguns com umas coisinhas um pouco mais pesadas. Mas nem tudo é dark lá. 99% não é dark, na verdade. Mas é aquele 1%. Mas vamos lá pras indicações. Eu já estou falando demais. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o Tite, da Alessandra Torre. Ele tem essa capa aí, bem sugestiva, né? Ele vai trazer a história da Riley e do Brett. É um livro bem manipulador. A Alessandra, ela me surpreendeu neste livro de verdade. Eu dei uma surtada quando eu terminei de ler este livro. Eu não tava esperando nada do que tava por vir. De verdade mesmo. Tem um sequestro e um final surpreendente. O que vai acontecer? A Riley, ela se envolve com o Brett. Ele se conhece durante uma viagem dela. E ele é um cara podre de rico. Eles acabam se envolvendo. E é um cara assim que tem um... Você fica meio curioso com ele. Porque ele é muito misterioso, sabe? Então, ela se apaixona por ele. Mas ela acaba descobrindo que tem uns negócios assim meio esquisitos neste homem. Então, ele não é tão florzinho assim... Arco-íris e flores como aparentemente aparenta, né? Redundâncias à parte. Então, ela fica meio desconfiada dele. Até que o livro muda de narrativo. E a gente tem uma mulher narrando a história também. E ela é uma mulher que tá sequestrada. Ela tá ali num cativeiro. E a gente fica assim com o coração tenso por ela. E a gente fica se questionando muito o que que tá acontecendo nesse livro. E o andamento dele, o andamento da história vai levando a gente a acreditar em diversas coisas. Pra no final você descobrir que foi trollado. É um livro sensacional, de verdade. Eu me indico muito a leitura dele. Ele tem esse lado um pouco mais escuro. Mas ele é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Apesar dessa capa, eu não gostar dessa capa do livro. Mas ele... É bom, gente. É bom. Eu achei que a Alessandra, ela teve assim... Uma sacada bem inteligente na hora de escrever essa história. E de... Quando ela uniu os universos, as narrativas. Ficou sensacional. Indico demais. Ele tem um pezinho dark lá. Para mais detalhes, você pode ler a minha resenha. A minha resenha não tá tão reveladora assim, não. Eu também não vou... Entro em muitos detalhes, não. Porque spoiler é chato, né? Mas dá pra vocês irem conferir a minha resenha. Todos esses livros que eu tô citando aqui, tem resenha lá no blog. Então, eu vou deixar o link pra vocês irem lá conferir. A minha segunda indicação é o Real Ugly, da Sam Stannick. Esse livro, gente, ele vai contar a história do Turner e da Naomi. Eles têm um relacionamento muito conturbado. Eles têm um negócio de atrito bem pesado entre eles. Eles não se suportam, mas amam se odiar. É basicamente isso, né? Aqueles inimigos que se odeiam e se amam ao mesmo tempo. Então, eles têm um relacionamento muito conturbado. E esse livro, ele é dark, mas na relação tóxica. A verdade é essa. A relação deles é muito tóxica. E também tem um mistério ali. Tem um suspense que vai cercar toda a história do livro. E que é bem interessante também. Mas a relação deles é bem tóxica. E por isso eu considero ele um romance dark. Porque esses dois, eles são bem... E muitas das coisas que vão acontecendo ao longo da história também E não são nada fáceis, gente. São bem delicados mesmo. E esse livro não é pra todos os públicos. Eu só indico ele para maiores de 18 anos. Ele tem muitas cenas explícitas. Uso de drogas e entorpecentes e violência. Então, ele não é indicado mesmo. Tem um pouquinho, assim, de estômago pra ler. Porque tem muita coisa que não é nada legal acontecendo neste livro. Mas é uma história interessante. E o livro é curto. E por ele ser curto, a história, ela te pega, sabe? Quando você termina, você já quer o próximo. Porque você fica alucinado com o que está acontecendo. Eu gostei muito de ter lido. E indico também a leitura dele. Minha terceira indicação é o Kiss Me Like Minutes. Da J.R. Rogan. Conta a história da Gwen e do Connor. Esse daí também é um livro manipulador. A mocinha vai contar a história do Connor e da Gwen. Eles vivem... No início da história... Vou contar um pouquinho pra vocês. A Gwen tá indo encontrar com o Connor. Eles estão separados. Eles são casados, mas eles estão separados. E dá a entender de que ela tá indo encontrar com ele para assinar o divórcio. Então, ele manda uma mensagem pra ela. E ela tá indo encontrar com ele para finalmente assinar o divórcio. E ela para num bar do aeroporto, esperando o próximo voo dela. Acho que é uma conexão. Ela encontra com uma outra mulher ali. E elas começam a conversar. E ela vai contando a história da vida dela. Ela é uma escritora e encontra uma outra escritora. E as duas começam a conversar. E ela vai narrar o que aconteceu na vida dela. Ela se abre ali para uma completa estranha. Normal, né? Todo mundo faz isso. Um dia, você tá ali num bar de um aeroporto. Você pede, sei lá, a bebida que você preferir para alguém do teu lado. E você começa a contar da tua vida. Normal, né? Só que não. Enfim. E aí, a gente vai entender um pouco sobre a história deles dois. E eles são um casal, assim, destrutivo também. Principalmente a Gwen. Ela é uma mulher que toma decisões bem ruins ao longo da vida dela. Então, ela tem um negócio ali meio complicado mesmo. E ela e o Connor, eles vão se apaixonar e desapaixonar ao longo de toda a história. Então, o relacionamento deles também é bem conturbado. E tem um negócio, assim, bem tenso entre eles. Mas é um livro manipulador. Eu até comentei isso na minha resenha. Que no final, eu não tinha muita certeza se tinha gostado ou não do livro. O tanto que, se vocês já perceberam aqui, eu não tô citando o número de estrelas que eu dei pra cada história, não, né? Porque eu acho melhor vocês julgarem por si mesmos se vocês acham interessante ler ou não. Mas eu, no final, depois de muitas pessoas elogiarem o livro, eu fiquei me questionando, né? Será que eu gostei disso ou não? Então, é um livro que, ele é manipulador. E quando chegou ao final, eu não gostei muito da manipulação que a autora faz com a gente. Eu achei sacanagem. Mas, ainda assim, é um romance que vale a pena você dar uma conferida, pelo menos na minha resenha. Pra você ver se você acha interessante. É interessante o desenrolar do relacionamento? É. Só o final que eu achei que deixou a desejar. Certo? Minha quinta indicação... Minha... Quinta não, gente. A quarta. A quarta indicação é o Methods, da Kate Stewart. A Kate é uma autora que eu gostei muito de ter lido um outro livro dela. E quando eu vi esse Methods, eu falei assim, eu preciso ler este livro. Porque vai falar sobre um ator que utiliza o método para encenar os seus filmes. E o método é o livro do Lucas e da Mila. Eles são casados e é um romance da arte mais pro lado psicológico. O Lucas, ele é um ator muito famoso. E ele tem um hábito que é algo que é até bem comum lá em Hollywood. Que é uma forma de atuação. Que é o método que ele utiliza. Ele entra bem no personagem. Durante o período de gravação, ele se transforma naquele personagem. Então, ele deixa de ser ele mesmo. E se insere na vida daquele personagem que ele vai encenar. Muitos atores ganharam o Oscar por causa disso, né? Porque eles conseguem realmente transmitir quem aquela pessoa era. E o Lucas, após ele começar a fazer isso, especificamente neste momento, com várias questões acontecendo em volta dele, externas. O relacionamento dele acaba se tornando um relacionamento muito conturbado e até um pouco abusivo. Então, é um livro que vai te fazer questionar muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem uma cena aqui que, pra mim, eu achei que a altura poderia ter deixado passar. Não precisava colocar isso no livro. Mas, tá aí. Então, é um romance dark também. Porque ele vai trabalhar mais do lado psicológico. E essa menina, ela vai ficar... Ela é casada com ele, então ela vai ficar ali. Ela não tem muita certeza, né? Porque ele assume uma outra personalidade. Então, ela não sabe com quem ela está lidando. Se é o marido dela ou se é o personagem. E o personagem que ele está encenando é um cara bem mal. Então, é bem complicado aqui. Mas é um livro bom. É uma história interessante. Vale a leitura. Apesar de algumas decisões da autora não terem me agradado. Ainda assim, eu indico a leitura dele. O método é bem interessante. Quinta indicação é o livro Vicious. É o Jay Shen. Eu coloquei esse livro aqui, gente. Apesar de eu não ter gostado dele. Não, já vou lá falando. Não gostei. Mas é um livro interessante para você ver um outro lado do Dark. Porque é um... Está ficando bem popular isso. Esse estilo aqui. Esse gênero. Essa forma de narrativa, melhor dizendo. Não é nem gênero, nem estilo. Mas essa forma de narrativa da LJ Shen. Que são com esses personagens que muito me desagradam. E estão... Dicas da Bá que a Bá não indica. Mais ou menos isso, né? Mas é um estilo narrativo. Uma forma de narração. Que a LJ Shen, ela escolheu. Para criar esse personagem que muito me desagrada. Qual a história deste livro? É o Vicious e a Emília. É um relacionamento também muito torto. Muito tóxico. Eles se conhecem quando eles eram adolescentes. A família da Emília trabalhava na casa da família do Vicious. Que é um cara podre de rico. Uma família muito rica. E eles viviam em uma cidadezinha. E nessa cidadezinha, o Vicious, ele e os amigos comandavam a escola. Que é, inclusive, a escola onde a Emília estudava. E ele praticava bullying com ela. Ele tratava ela super mal. Muito mal mesmo. Ele era um babaca com ela quando ela era jovem. E isso era tudo para não demonstrar que, na verdade, ele gostava dela. Extremamente infantil, né? Porque você gosta de uma pessoa. O certo seria você demonstrar carinho. E não demonstrar tabaquice. E o Vicious é desse jeito. Conforme os anos passam, a vida muda. As coisas mudam. Anos depois, eles se reencontram. E aí, ele vai tentar trazê-la para a vida dele. Só que ele é um cara muito agressivo. Inclusive, com palavras. Principalmente com palavras. Isso é algo que muito me desagrada. Quando há degradação da pessoa. Não há algo que me atrai em livros. E acontece muito isso aqui. O Vicious é um cara bem complicado. E muito me desagrada também quando rola o perdão sem... O perdão gratuito, assim. Sem você ver uma mudança efetiva na pessoa. Porque ele pode tratar ela bem. Mas tratar todo mundo em volta mal não é algo que eu acho legal numa história. Entendem? É o que acontece aqui neste livro. Ele acaba tratando até a Emília bem. Depois de um tempo. Mas as pessoas em volta não é legal. Então, esse tipo de degradação não é algo que me atrai em livros. Por isso que... Ele está aqui na lista. Faz muito sucesso. Muitas pessoas gostam muito dessa história. E deve ter seus motivos para tal. Mas não me agradou. Botei na lista, mas eu não indico muita leitura, não. Só queria falar sobre ele mesmo. Falar um pouco mal desse livro. Pode ser? Tá bom, gente? Por fim, a minha última indicação é a duologia The Dark Duet. Da C.J. Roberts. Ele é um romance também adulto. Esse daqui é dark mesmo. É um dark, assim, bem, bem tenso. Porque... Olha a história aqui. É da Olivia e do Calibre. Ele vai envolver também sequestro. Escravidão sexual. E... É bem tenso mesmo. O que vai acontecer? O Calibre, ele é um cara que foi sequestrado quando ele era criança. E foi levado para esse universo, né? Do tráfico de pessoas para fins de escravidão sexual. E ali, depois que ele cresce, ele consegue se libertar deste mundo. Mas ele quer vingança. Então, ele vai atrás das pessoas que fizeram isso. Mas, para isso, ele utiliza uma outra pessoa. No caso, a Olivia. Ele a sequestra e transforma essa menina na escrava dele. Para inserir ela dentro desse universo. E, dali, dentro dos planos dele, conseguir pegar o cara que um dia o sequestrou, né? Tentar quebrar a corrente, né? Basicamente isso. Mas, é um jeito muito torto, obviamente. E ali, ele vai sequestrar a Olivia. Vai levar ela para esse universo. E ele vai treiná-la. Vai transformar ela na... Uma escrava, basicamente. Então, para mim, isso, assim... Eu li porque, na época, eu acho que, se eu não me engano, foi uma indicação de Raquel. E, assim, eu li bem com a mente de boa, sabe? Eu li ele bem com a mente aberta. Uma história interessante é... É um livro bom. Eu não tenho certeza, assim... Dentro dos livros de romance da Ark, eu acho... Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei se eu poderia dizer que ele é um livro bom. Mas, é um livro que você tem que ler com a mente aberta mesmo. Fica bem óbvio que vai acontecer. Que vai rolar uma síndrome de Estocolmo. Que a Olivia vai se apaixonar pelo Calibre. E... Ele também vai se envolver com ela. Porque ele era um cara muito frio. Que não tinha noção do que era amor. E nada disso. Então, ele vai, aos poucos, sendo conquistado por ela. E vice-versa. Mas, é um negócio muito torto mesmo. É um negócio, assim... Um relacionamento bem complicado ali entre eles dois. Que, aos poucos, vai se dirigindo para um fim. Qual é o fim? Eu não vou contar. Tem resenha dele lá no blog. Pra você conhecer um pouco mais sobre a história. E... Essas são as minhas indicações de romance da Ark. Como eu falei pra vocês, gente. Não é um gênero que... Tá no meu dia a dia mais. Assim, nunca esteve. Mas, não é um gênero que... Eu tenho atração por ele, sabe? De... Poxa, quero ler tal livro. Quero ler tal autor. Justamente por conta dessas questões. São... Geralmente, eles trazem temas muito delicados. E... São tratados de uma forma, assim... Alguns até... Nem todos. Mas, alguns são até um pouco levianos. Alguns eu já vi que são bem levianos. E eu não acho interessante. Isso... Uma coisa do... Do... Captive in the Dark. Que é o livro da C.G. Roberts. É... Ele não é leviano. Eu já achei interessante nesse lado. Entendem? O final... O desfecho dele é interessante. O último, que é o epílogo. Que ela escreveu aí... Uma visão do... Do Calabi. É interessante porque aí você vai meio que entender as coisas de uma forma melhor. Mas, ainda assim, é um romance bem delicado mesmo. Porque... Você tem que ter um pouquinho de estômago pra suportar determinadas degradações em livros. Não é algo que eu gosto de ler. Eu não gosto de ler... Pessoas sendo maltratadas. Sendo... Escravizadas. Enfim... São coisas que me desagradam bastante. Mas... Por isso que eu falo, né? Você tem que ter um pouquinho de estômago pra ler determinados livros. E este é o caso de alguns romances dark. Não é um gênero que me atraia. Não é um gênero que... Eu faço muita questão de ler. Porém, já li. E eu... Baseado nas minhas leituras, estou indicando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do... Desse vídeo. Me digam se vocês gostam desse gênero. Se é um gênero que vocês acham interessante. E principalmente, gente... Sem julgamentos aqui. Certo? Acho que... Como eu disse pra vocês. Cada um tem o seu gosto. Cada um é livre pra gostar do que quiser. E ser feliz com aquilo que gosta. E me digam aí se você gosta desse gênero. O motivo de você gostar. E se você tem alguma indicação pra mim. Também me manda aí. Comenta aí comigo nos comentários. Diga aí pra mim. Ok? Cada um desses livros eu vou deixar o link de onde vocês podem encontrá-los. Na Amazon. Comprando o livro pela Amazon. Você vai estar ajudando o canal a crescer. E o link da resenha de cada um deles também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal. Clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. E também segue lá, gente, nas nossas redes sociais. Conversa com a gente. Principalmente lá no Instagram. Ou vai lá no blog. Conhecer outras e muitas mais redes sociais. Beleza? Muito em breve eu volto com tudo mais pra vocês. Eu adoro todo mundo. Tchau, tchau.